O capítulo 4 do Fortnite já pode ser na próxima temporada do Fortnite. Certo dia você pode estar lá logando no seu Fortnite e em vez de aparecer a temporada 5 do capítulo 3, vai estar aparecendo a temporada 1 do capítulo 4. E por que isso está acontecendo? E por que essa teoria voltou a ganhar força durante essa semana aí? Vários outros criadores começaram a postar vídeos sobre isso. Eu vou estar te revelando tudo aqui agora. Primeiro, a gente já pode começar falando sobre o detalhe de que a temporada termina num dia diferente do que a próxima começa. Sim, caso você não tenha percebido desde o início da temporada, isso já tinha sido indiciado pra gente. Como assim, Nelson? Bora lá. A temporada 4 do capítulo 3 encerra ali no dia 3 de dezembro. Ou seja, no dia 3 de dezembro você já não vai poder mais concluir o seu passe de batalha ou coisa do tipo. Provavelmente um evento ao vivo, final de temporada e tudo mais. E já a temporada, a próxima temporada, que seria a 5 ou a 1 do capítulo 4, a gente ainda não sabe, começaria no dia 5 de dezembro. Ou seja, dois dias depois que a temporada atual se encerrar. Isso pode estar significando pra gente de que a gente vai ter dois dias de inatividade ou algo do tipo. A última vez que isso aconteceu foi na virada de capítulo aí, do capítulo 1 pro 2. Nas outras viadas de capítulo, como do capítulo 2 pro 3, não foram dois dias, foram um dia só, como na maior parte das temporadas. Fica aí um dia offline agora, ou algumas horas, e depois já entra a nova season. E pra isso acontecer, tem que ter um evento ao vivo muito grande no Fortnite, que encerra essa história, conclua essa história que tá ocorrendo agora na temporada do Fortnite. Conclua de forma que fique concisa, que fica certinha, né, que encaixa certinho, pra não ficar algo corrido e bagunçado na história do Fortnite. E a história do Fortnite atual é aquela que você já sabe. Tem o Cromo, tem a mensageira, ela tá invadindo a ilha com o Cromo, quer dominar tudo, os 7 já perderam, e a Paradigma teve que sair correndo ali pelo ponto zero pra ir pra realidade que a gente não sabe qual, mas provavelmente pode ser a própria realidade dela mesmo, que aparece até o nome no traje, né. E por conta disso, a gente não sabe o que tá acontecendo na história agora. Eles vão ter que explicar tudo, se os 7 vão voltar, se os 7 não vão voltar, como vai ser esse plano e tudo mais. Então precisa de um evento ao vivo super interessante. E precisam de missões ainda nessa temporada, que avancem mais a história do Fortnite aí, para que a gente chegue nesse evento ao vivo aí. Então tá muito estranho essa questão da temporada terminar dia 3 e a próxima começar no dia 5. Bem, pra isso acontecer, eles teriam que colocar algo muito gigante no jogo. Mais do que apenas um mapa. E essa coisa, eu ainda vou te falar nesse vídeo o que pode ser. Mas pra isso, você já vai se inscrever aqui e apertar nesse like pra te bater 500 mil inscritos. Eu te desafio. Se inscreve no Dedo Mindinho, tá bom? Bem, outro detalhe interessante aí, que pode estar revelando pra gente um novo capítulo, é basicamente o teste de mapa para 23.00. Recentemente houve um teste de um suposto mapa que vazou aí pra comunidade do Fortnite. Esse mapa se chamaria Astéria. Astéria é um dos deuses gregos que existe aí. Parente de Écates. Eu não lembro o que ela é de Écates. E sim, o Fortnite utiliza nome de deuses gregos pra nomear os seus mapas. Bem, o primeiro mapa era Atenas, o segundo Apolo, o terceiro Artemis e o próximo seria Astéria. A parte interessante é que todos eles começam com A. São deuses gregos que começam com A. E aposto que desse detalhe você não sabia. E a parte interessante sobre esse mapa, Astéria, é que segundo o vazamento, ele chegaria na 23.00. A versão atual do jogo que a gente tá é a 22.20, temporada 4 do capítulo 3. Sendo assim, a próxima temporada que adicionaria esse mapa pra gente, seria a temporada 23.00, portanto a próxima. Não se tornando assim, a 23.00, a temporada 5 do capítulo 3. E sim, uma temporada 1 do capítulo 4. A grande adição do jogo que eu tô aqui pra falar pra vocês, é o Criativo 2.0. Essa é uma das partes mais essenciais aqui pra essa teoria. O que acontece é que o Criativo 2.0 já tá sendo mencionado há bastante tempo mesmo. Toda temporada a galera tá falando sobre o Criativo 2.0, tem vazamento sobre o Criativo 2.0 e por aí vai. A gente descobriu que ele tá bem próximo de ser lançado. Porque já tem vários vazamentos de como que ele vai funcionar, como que é o aplicativo em si, o software de dentro. Já tem fotos sobre isso, vídeos sobre isso e muito mais. A parte interessante é que já estão aí dois anos esperando o Criativo 2.0 e sempre que é perguntado algum produtor do Fortnite ou algo do tipo quando que ele vai ser lançado, das últimas vezes a resposta foi, até o final de 2022 a gente vai receber o Criativo 2.0. E bem, a gente já tá chegando no final de 2022. A próxima temporada vai ser a última do ano. Ela vai começar no final desse ano e vai se encerrar no início do próximo ano. O que significaria pra gente o seguinte, como eles vão adicionar algo gigante dentro do jogo aí, que vai deixar o jogo instável, eles precisam de dois dias aí pra implementar isso, porque é algo completamente novo. Cada capítulo do Fortnite foi adicionado em coisas que foram completamente diferentes. E eu não tô nem falando de mecânicas de jogo, eu tô falando de recursos mesmo. Porque mecânicas de jogo envolvem correr, pular e essas coisas assim, escalar, nadar, pilotar veículos. Não tô falando disso, eu tô falando de recursos. Por exemplo, no capítulo 1, a gente tinha um mapa e de recursos foram lançados dois bem interessantes. Modo parquinho e criativo. E essas coisas foram lançadas no capítulo 1. Já no capítulo 2, foi lançado o laboratório de batalha e o criativo foi aprimorado, bastante aprimorado. Além disso, recebemos aí o modo impostor e outros modos bem interessantes também para o jogo. Já no capítulo 3 agora, a gente recebeu o grande modo sem construção. E cada capítulo estaria sendo adicionado algo novo. E a próxima coisa nova a ser adicionada no Fortnite vai ser o Criativo 2.0, no capítulo 4. Além de ser algo extremamente pesado, que precisaria de dois dias, precisaria de tempo para ser implementado no jogo. E precisa de um novo motor gráfico. E todas as vezes que o Fortnite virou de capítulo, eles trocaram de motor gráfico. Vai continuar sendo o Unreal Engine, mas vai ser uma nova versão do Unreal Engine para o Fortnite. Então, tudo indica que se tudo estiver certo, e eles disseram que o Criativo 2.0 chegaria esse ano ainda, ele chegaria já no início de um novo capítulo. Fazendo bastante sentido. Outro detalhe que comprova que o Fortnite está querendo mudar de capítulo, é que os capítulos estão ficando cada vez mais curtos e dinâmicos. E eles querem aumentar a vida útil do jogo, já que não tem muita gente jogando. Como assim, Leôncio? Bem, o primeiro capítulo durou aí dois anos, com um total de dez temporadas. O segundo capítulo durou por volta de dois anos também, mas com um total de oito temporadas. Diminuiu no meio de temporadas, mas a quantidade de tempo foi bem similar. Já o capítulo 3 seria um total de um ano, deixando o jogo mais rápido aí, e atraindo mais jogadores aí com essas novidades. Essa aqui é a mudança e a virada que eles precisam para atrair novos jogadores com esse Criativo 2.0. Então eles encerrariam o capítulo, tornando aí os capítulos do Fortnite mais curtos, para ter esse pico de jogadores. Porque querendo ou não, quando vira um capítulo do Fortnite, vem muito jogador novo para ver o jogo. Antigos jogadores voltam para ver o que está acontecendo no jogo, o que tem de interessante, e sempre é um pico de audiência. Então eles querem programar o jogo para ficar com um pico de audiência por ano, que seria a virada de capítulo. Bem, tá achando isso tudo interessante? Vai na lojita do Fortnite e já apoia o Code Senhor Leôncio, tá bom? Code Senhor Leôncio é mítico e poderoso. Tamo junto a todos que apoiam, amo vocês. Bem, se já não bastasse isso, a ilha está sendo tomada pelo Cromo. Assim como foi com a Rainha do Cubo, onde a corrupção tomava conta da ilha. E sim, existem muitas semelhanças aí entre a mensageira e a própria Rainha do Cubo. Eu já vou falar essas semelhanças para você, mas você também pode me seguir lá no Instagram. Eu vou dropar alguns códigos de skin, tô com alguns códigos ali. E além disso, eu respondo a pergunta de vocês sempre que vocês mandam no Instagram, em vídeo. Inclusive, olha só que pergunta interessante aqui do Lucas Vale aqui no Instagram. Leôncio, quando que a moto vai chegar no Fortnite? Não sabemos, mas esse item ainda não foi descartado. E seria um excelente item para chegar junto com esse novo capítulo, então faz muito sentido. O Dino Monteiro, Monteiro mandou aqui o seguinte, os climbos não vêm. Bem, se for ter uma virada de capítulo, com certeza os climbos não voltam agora e sim num próximo capítulo. Fazendo muito sentido a volta deles, fazendo com que a volta deles seja lembrada. Quer me mandar pergunta, manda lá no Instagram, arroba o senhor Leôncio, tá aqui o link na descrição do primeiro comentário fixado. Continuando a falar sobre a virada de capítulo, a gente tem várias semelhanças com a Rainha do Cubo e a mensageira aí. Bem, as duas fazem parte da realidade final, como já foi revelado para a gente nas missões semanais aí do nada. A gente descobriu que o nada é uma espécie de entidade, talvez seja quem ainda está controlando agora, quem assumiu aí a realidade final, depois que a Rainha do Cubo parou de responder. Então, todos eles têm o mesmo objetivo, a realidade final, acabar com essa realidade aqui. Além disso, nós temos fendas que estão no céu do mapa agora, se abrindo no céu do mapa, que são bem bizarras. A gente não sabe para onde elas levam e o que elas estão fazendo. Se é alguém do lado de fora tentando quebrar o loop, talvez aquelas naves que apareceram no final da temporada 8 do capítulo 2, ou até mesmo se é alguma estratégia de paradigma de fuga ou algo do tipo para impedir o cromo, ou levar toda a população da ilha por essas fendas. A gente está vendo que as cidades estão flutuando, parece que está com uma rota de fuga e tudo mais, e estão pegando pessoas para levar a ir por essas fendas, ou talvez até mesmo aí, os aviões que estão chegando agora no Fortnite também sejam para isso. Inclusive, existe uma missão dos aviões que é o seguinte, atravesse uma fenda com um avião. E isso é bem interessante, parece que é um prelúdio para o que vai acontecer no final dessa temporada. Todo mundo atravessando essa fenda e fugindo do loop, porque vai ser o fim dele. Curte esse vídeo, já aperta nesse like, se inscreve e condicione a nossa loja. Minhas redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram, Roberson Leôncio, e até a próxima!